...próximas despesas se necessário. Então, que o coração de vocês se encha com a honra de Deus. Porque amar a Deus, eu sei que vocês amam, indiscutivo, senão vocês não estariam aqui. E, obviamente, sentado nessas cadeiras, pra mim é claro que vocês têm amado o próximo. Porque vocês têm aberto mão de si mesmos, de forma voluntária, pra servir cada batalhão que vocês tiverem que seridos. Então, que o Senhor realmente os capacite a cada dia. Enche vocês o Espírito Santo que o amor que encheu o coração desse samaritano nessa história possa encher o coração de vocês. Pra que vocês consigam enxergar atrás da varda, do rótulo, do título, da hierarquia, alguém, um ser humano que precisa, sempre precisa de um auxílio. Isso é indiscutível. Então, eu fico muito feliz de ver pessoas se disponibilizando a isso. Porque o mundo carece de samaritanos nos nossos dias. Não que discursam, mas aqueles que fazem. Então, é isso que o Senhor está capacitando e derramando sobre vocês nesses dias. Então, que o Senhor venha derramar muita sabedoria, muito entendimento, muita graça, muita força, muita fé. E que naquele dia, pela manhã, aos que vão servir aí no primeiro horário dos batalhões aí, que o Senhor sempre acorde vocês com alegria, com intrepidez, com força, sabendo que vocês estão fazendo um serviço nobre. Assim como cada comissão militar faz um serviço nobre, servindo a nossa sociedade. E vocês, no papel de servidos, que o Senhor abençoe e derramando muitas sabedoria sobre vocês. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Rodrigo. Tenho certeza que o cara cabelão aqui foi ainda mais distanciado. Amém. 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 E atentamente. A palavra do Senhor, meu Deus, da Tua boca aí. É um desafio mesmo. Para nós. Quando é a pessoa que está além da casca. É. Quando é além dos nossos conceitos, dos nossos pré-conceitos. Tem que existe uma pessoa, policial militar, como alguém já disse, major Márcio. O policial no meio de Marte, né? O policial é daqui, o policial é gente como a gente. Às vezes, sofre muito mais do civil, porque, na sua tarefa estressante, tarefa jornada ininterrupta, costumamos dizer que as senhoras possuem jornada adulta, não é? O policial militar, seja ele é um policial militar, seja ele, seja ele masculino ou feminino, possui jornada ininterrupta. Porque ele é militar e ele é policial 24 horas por dia, 7 dias da semana. Muito bem, muito obrigado, pastor, obrigado pela palavra. Quero convidar agora o capelão Riordan Costa Salles, representante, orador da turma de capelães, da primeira turma 2021 de capelães, para falar em nome da turma e, em seguida, fazer o termo de compromisso com os senhores. A gente aprende na linguagem militar a juntar os casos e fazer o cumprimento certo. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o privilégio de ser o orador dessa turma, esse dia, de apresentar os 18 homens e mulheres que estão aqui, que conseguimos chegar a esse tão sonhado momento, que é o momento da nossa turma. Agradeço a Deus pela oportunidade de convocar essa turma e o privilégio de receber o conhecimento e o treinamento que nos tem ministrado durante esse período, um período relativamente curto, mas que significou muito na vida de cada um de nós. Meu objetivo hoje aqui é expressar um pouco o significado deste curso básico de capelães e habilidade voluntária para todos nós. E a figura que me veio à mente para falar, para tentar trazer, comunicar de forma rápida, objetiva, esses cinco minutos, né, a gente treina aí os cultos, projeta, para chegar nas unidades e em cinco minutos a gente transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração para passar para a vida de distribuição de unidades, como foi bem falado aqui, que são homens e mulheres iguais a nós, né, iguais as pessoas, por assim dizer, não mais civis que estão aí no dia a dia trabalhando com os seus afazeres, com as pessoas, com os seus generos de vida. Então, a figura que me veio à mente para tentar de forma extremamente objetiva transmitir aquilo que significou para todos nós. É um privilégio estar aqui representando essa turma, uma turma que se compõe de homens e mulheres diferentes, né, cada um com a sua peculiaridade, a gente aprendeu a conhecer alguns através do grupo, né, do WhatsApp, as dificuldades e de ver umas de cada um, mas o esforço e a disciplina e o desejo de fazer o seu melhor para poder servir, para poder mostrar que o amor de Deus que está nos nossos corações nos impulsiona a nos aproximarmos e tentar servir a Deus através desse que alguém chamou de sacerdócio, né. Alguém chamou de sacerdócio porque é um sacerdócio. Estar ali, compartilhando, dia a dia, com esses homens e mulheres que têm essa missão nova de servir e proteger a nossa sociedade de forma particular na nossa região. O que veio à minha mente é justamente a figura do aprendizado. O aprendizado, ele passa pelo menos três situações que eu gostaria de comentar com vocês aqui nesta manhã, nesta manhã. A primeira figura é que o aprendizado é algo difícil. É difícil por quê? Porque ele é disciplina e, ao mesmo tempo, o aluno ao conhecimento. O que nós aprendemos e o que nós nos predispomos a buscar esse conhecimento, ele vai trazer para você, vai trazer para mim, a capacidade de poder mostrar e agir, a capacidade de cada policial militar, de forma segura, de forma verdadeira, de forma peculiar, de forma correta. A instituição é uma... Porque ele está dentro do dia a dia do policial militar. E o policial militar recebe a instrução para quem vai poder agir de forma segura, tanto para ele quanto para a sociedade também. E o capilão também precisa disso. Nós precisamos disso também. Nós precisamos saber como agir de cada forma, de cada maneira, para atingir o objetivo, que é trazer para esse policial militar algo que possa trazer motivação, algo que possa trazer encorajamento, para que ele não possa assumir o seu serviço, que ele possa estar bem, que ele possa ir e cumprir a sua missão de forma correta e objetiva. O aprendizado também, ele exige uma atitude correta. O Provérbio 9, verso 9, o escritor sagrado diz o seguinte, Destrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, e ele será ainda mais justo. Eu creio que o objetivo de cada um de nós, ao ministrar, ao levar uma porção da palavra, de mesmo um pequeno versículo, uma pequena explanação, uma ilustração, é dar a essa instrução militar uma porção da palavra que possa trazer uma forma que fortaleça as suas atitudes, o seu desempenho nessa opção, mas também entrar a ele em condições de agir no seu dia a dia, no seu cotidiano, com a sua família, com o seu beijo, para que ele possa ter essa porção na palavra de Deus, na sua vida, e ter uma orientação. E o terceiro e último ponto, o aprendizado é uma coisa boa, traz luz para as nossas ações. Saber o que fazer é importante, o curso nos deu, com a orientação, o curso nos deu a oportunidade a cada um de nós de conhecer a realidade da polícia militar, de conhecer a formação, de conhecer as diversas nuances da polícia, e eu desconheci, saber onde atuar e quando atuar. O capelão militar, voluntário, ele tem a função de dar, trazer a mensagem, a missão espiritual, mas ele precisa entender e saber que o policial, ele é um homem que tem a sua espiritualidade, deve ser respeitada, a forma como ele vai entender Deus na vida dele, e nós temos a oportunidade de trazer, de respeitar Cristo, levar o conhecimento, levar a ajuda que Deus coloca em nosso coração, para que possamos fazer assim. O aprendizado é difícil, é um ativo de correto, mas é algo bom. E por acreditamos nisso, nisso, é que cada um de nós se levanta às seis horas da manhã, para poder estar presente nas unidades às seis horas da manhã. É por acreditar nisso, que cada um pode estar ali, dando a sua contribuição, crendo que aquilo que for falado ali, sentirá efeito na vida daquele homem e daquela mulher, para que eles possam agir de forma mais segura, mais consciente, na sua missão de servir e proteger a sociedade. Como conclusão, dessa palavra, eu lembro da figura, da construção de um prédio. Eu moro num condomínio, na minha marana, está diferente de uma construção de um prédio, de um complexo, serão dez prédios, e todas as manhãs que eu me levando, eu vejo ali o desenrolar dessa obra. Então, quando começou a obra, era um terreno baldio, que era um dia atrás, e um certo dia a gente viu lá as máquinas trabalhando ali, fazendo buracos, e eles começaram a fazer o alicerce. E a gente, da nossa vida cotidiana, o tempo vai passando, e todas as vezes que nós chegamos àquela marana, a gente olha naquela obra, um cenário é diferente. Uma hora você já vê as vigas sendo levantadas, você vai da sua vida no seu dia a dia, quando você volta, no outro tempo você olha, já está colocada a laje, e gradativamente o tempo foi passando, e hoje, quando eu chego na marana, na verdade, no meu apartamento de ordem, eu vejo de um lado já um prédio inteiro construído, e o outro já andava por andar, sendo elevado. E eu comparo o trabalho da capilaria voluntária, e a esse prédio que foi sendo construído dia a dia. É o trabalho que cada um de nós podemos ter o privilégio de realizar ali naquelas manhãs, de a cada dia, incessantemente, você chegar ali, você aguardar a oportunidade de ir comandante, da função de gênero, do cabo que está mandando aquela posição daquela tropa, que vai assumir o seu serviço, você tem a oportunidade de ministrar, você tem a oportunidade de falar. E a cada dia, você vai vendo que esse trabalho vai sendo construído, e a licença vão sendo formados, é a nossa fé, a nossa beleza. E eu falo, quero dirigir agora os comandantes das unidades, das companhias, que representam aqui essa mesa. E, com uma palavra de agradecimento, eu acho que posso fazer isso em nome desses 18 colegas que estão aqui, agradecer essa oportunidade de poder participar da construção de valores e de princípios da vida desses homens e mulheres valorosos, que têm a honra de se ter essa missão tão propícia e tão especial, que é servir e proteger a nossa sociedade. E creio que a maior alegria que nós temos é de podermos participar desse momento. Eu creio que cada um, na sua particularidade, das irmãs aqui que tem a honra de fazer o bolo, leva o meu burinho, leva os homens aí, leva os coito, leva os coitos, leva os coitos, nós estamos ali e agradecemos a Deus pelo trono e oportunidade de participar da vida desses homens e mulheres, que compõem essa tropa, que defende, que defende a nossa sociedade aqui. Ser o capelão voluntário é um prazer, ser o capelão voluntário é um privilégio, ser o capelão voluntário é uma honra em participar da vida e da missão desses homens e mulheres que desempenham essa função tão proposta de nos proteger da sociedade. Agora eu quero convidar aos novos comandos que se colocam de pé. Nós vamos falar do nosso compromisso de capelães voluntários da Associação de Bênus, que se obriga a cada um que se levante a sua mão de beijo e liga comigo. assim nós estamos publicamente assumindo esse compromisso, ou reforçando esse compromisso de honrar a Deus em primeiro lugar e a essa instituição, o cumprimento dessa missão. Incorporando-lhe a capelania do Espírito de Cristo, proveito, exercer com honra, dignidade, dignidade e dedicação dos serviços de assistência espiritual e de apoio da capelania policial militar voluntária, respeitando as normas e ordens das autoridades constituídas da liderança dos TNs de Cristo, levando a palavra de fé vida e esperança aos policiais militares e familiares da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É isso. Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade e a oportunidade. Temos agora a entrega dos certificados formados. Queria pedir que as autoridades que estão aqui à mesa pudessem fazer a gentileza se deslocar até a frente. Eu vou passar os certificados e vocês poderão entregar então para os... Posteriormente, o Ferdinando vai estar tirando foto individualmente com os seus estincados, tá? Para que a gente possa agilizar um pouquinho. Quero chamar... Quero chamar aqui à frente o capelão voluntário Tiago Mezena de Souza de Mirassol para receber a sua certificada das mãos do Gabriel Jardins. Também chamar o capelão Riordan Costa Salles para receber a mão do seu comandante Major Márcio Cortes Lá do 17 Segunda na companhia Aplausos Chamar o capelão Robson Franco para receber aqui das mãos do Monte Negro do seu certificado Agora é a vez da capelã Mariana Garcia Duarte de pintorão Calma gente Pra lá Aplausos Recebendo as mãos Major Mirachara Desenhe Sinto comandante do 52º Batalhão Iassol o papelão Marcio César Guiazzi, que está recebendo o Tenente Cléber, a sua certificada. O papelão Luiz Fernando, com aço naga, também que me drama, Cataluña e Cataluña. Receba das mãos o pastor Rodrigo Medina, a sua certificada. Giana, você está para qual cidade mesmo? Categuá, né? Giana Carlos Raimundo, receba aqui das mãos o capitão Gabalara e a sua certificada. O papelão Isaías, Ângelo Aguiar, de Catandua, receba aqui das mãos o Gabriel Gerardo. Duas cíticas. Quem quer a foto? Certificado é um detalhe, quem quer a foto? A Capelã é geni, de Queiroz, Santana, a Capelã dos Inovênios, a Capelã do Pedro, receba das mãos o Major Marcio. A Capelã do channel. Gabriel Soares Neto, de Catanduba, bem-vindos, os seus chegados, bom cheio. Oi. São detalhes, senhores capedecas, ao final, venham e reloquem aí com o pessoal, para que vocês possam guardar, vamos certificar, está apresentando. Capelão Eduardo Alves de Souza, de Itajunil, recebeu aqui. Capela Creuza Maria Moral de Souza, venha receber, venha receber. Capela Creuza, é a capela Polícia Ambiental, em frente, e também na terceira companhia de 17. Capela Creuza, Cleuza, de Roteiro Ferreira Pires, vem aqui, a irmã Sargento, aqui. começar a trabalhar com a Roteiro Ferreira Pires, venha receber hoje. Capelão Antônio, José de Toto, por favor, meu irmão, receba aqui do Capão, para a palavra. Capelão Antônio Jansen, Gonçalves Gouveia, Calo Jansen, Capelão, também, agora, já está, prevenciado, também, com a passagem, para a reserva. Capelão Antônio Carlos Fachin, vem aqui, recebendo as mãos do Major Márcio. Encerrando, Capelão Anderson Leite da Silva, receba aqui das mãos do Monte Diego. Capelão Anderson Leite da Silva e a sua. Capelão Anderson Leite da Silva. Só um minutinho, para o meu speech aqui. Muito bem. Autoridades, podem, por favor, retornar aos seus lugares. Obrigado. Pode ser. Quero agradecer a presença do pastor Francisco Moreira, esposa, nosso irmão, presidente da Convenção, da Igreja Santéria de Deus, Ministério de Brás, é isso? Se há de graça, é isso? Muito obrigado pela presença, irmãos. Obrigado mesmo. Queria abrir a palavra para as autoridades, o mais antigo. Bom dia a todos. Quero comentar o programa Amém. Por todo o trabalho que eles desenvolvem, frente ao Espírito de Cristo, comentar a todos os componentes da mesa, eu não vou mandar, eu não sei, é cansativo, sou breve, me falo, quero comentar a todos os capitães, mesmo aqui amigos, com sete capitais, se me permitam todos os capitães, quero comentar os não dependidos. E dizer que eu tive, eu disse isso na outra oportunidade, não lembro, na outra formatura, eu tive a satisfação, de ter sido presidente da tese de mestrado, da qual era mestrando o capitão, Levoa do Teixeira Alves, e que apresentou a oportunidade, a tese da polícia e a igreja, que se transformou no livro, que hoje, na verdade, é a origem, é a grande origem, desse trabalho que está sendo feito, dos membros de Cristo, que eu entendo fundamental. o alimento espiritual, ele é a base de tudo. Nós estamos carecendo disso. Alguns, há quem diga que a pandemia trouxe a sociedade um pouco mais para Deus. Minha preocupação é a seguinte, vai se manter, porque o mundo facilmente nos tira do foco e nos leva a caminhos tortuosos. Então, a importância do trabalho de manutenção era imprescindível do trabalho para a atividade policial alimentar. Eu vim dizer, salvo, o pastor falou sobre a questão do sacerdócio, o sacerdócio espiritual vai levar essa questão espiritual para o sacerdote policial, que também é um sacerdócio na vida policial alimentar. Então, que Deus os abençoe. Fico muito feliz e volto a dizer parabéns a mim e todas as pessoas que contribuem e quem faz nada sozinho que estão com você desde lá de trás e que vai solicitando esse trabalho de levar a Deus as pessoas. Não somos nada, não damos um passo sequer, não conseguimos respirar sem Deus na nossa vida. Infelizmente, temos grupos, temos grupos do mundo todo que já chegou no nosso país que tentam levar a sociedade para a outra família, desvirtuando o papel da família, por exemplo, desvirtuando a importância das instituições para poderes estruturar a sociedade e facilitar a desordem. Então, o papel de vocês é importante para isso. Para não permitir que o inimigo entre nas brechas e que Deus seja o essencial da nossa vida. Deus te abençoe e obrigado. Coronel Gerani e demais irmãos e irmãs aqui, eu costumo dizer uma coisa que também vai estar presente num livro. qual é a minha tese do curso de Teologia, Coronel Gerani, que é o Manual de Implantação da Capelania Policial Voluntária. A editora Pão Diário já está fazendo, o segundo semestre deve sair esse livro para que essa experiência do Estado de São Paulo também chegue a todos os demais Estados da nossa nação. É o seguinte, a polícia militar as forças de segurança como um todo aqui a guarda municipal representando também uma força de segurança prevista na nossa Constituição Federal artigo 144 ela é aquela barreira física para impedir que as obras do inimigo de matar, roubar e destruir atinjam a sociedade. E a igreja é aquela barreira espiritual pastor Rodrigo na qual faz a batalha no mundo espiritual para impedir as obras do maligno na face da terra. E o objetivo de ambas instituições polícia e igreja é salvar vidas é resgatar resgatar as vidas que estão à margem da sociedade resolução de conflitos mediação de conflitos que é o que nós muito atendemos pastores conflitos de casais conflitos de pais e filhos e os policiais conflitos no cotidiano na rua o que mais se resolve são os conflitos múltiplos que acontecem no dia a dia. A polícia militar o Cabo Jansen está aqui que é um policial de rua pode atestar isso 90% dos atendimentos são conflitos que acontecem no dia a dia entre vizinhos entre marido e esposa enfim eu quero agradecer muito todos vocês companheiros colegas cabelães tenho sempre na minha pessoa uma porta muito aberta para poder continuar dialogando trocando ideias para que a gente possa cada vez mais atingir o coração do policial suprir as necessidades espirituais emocionais dos nossos policiais envolvidos amém? eu quero pedir para as autoridades aqui que se colocarem novamente de pé nós vamos orar para os senhores para ficar aqui mesmo eu quero convidar o pastor Antônio Carlos para fazer uma oração pelas autoridades aqui representando então todos os policiais do estado de São Paulo as guardas municipais os nossos policiais também a pessoa do coronel Girano os policiais que já cumpriram o seu dever já gozam de uma entre aspas de uma aposentadoria que o policial militar de fato ele nunca aposenta sempre policial sempre militar sempre com o homem nos abençoe pastor depois convido o pastor Rodrigo Medina para nos despedir e tetrando a bênção apostólica sobre nós amém? Pai querido nós invocamos o teu santo nome que o senhor esteja derramando a tua pessoa a obra das mãos de cada um deles tudo que eles intentarem fazer que a bênção do senhor possa estar que haja progresso que haja o senhor amado ao teu sucesso no trabalho de cada um nós pedimos a tua bênção aliás toda sorte de bênção da parte do senhor sobre a vida de cada um deles sobre os seus familiares sobre a nossa cidade em nome de Jesus Cristo que nós oramos crendo que o senhor já está trabalhando em favor disso que glorificamos e agradecemos amém amém major o Guilherme quer dar uma palavra para o pastor Rodrigo desculpa tá foi o senhor que seguiu bom dia a todos eu não podia deixar de registrar um fato que é histórico e eu queria que seja um dos grandes motivos de estarmos aqui reunidos hoje a Cleomia Clemilde quando ela deu um serviço ativo se reunia na Luís do CP5 juntamente com Neves juntamente com a Savelada com a Armaria então primeiro eu quero aqui te honrar dizendo muito obrigado pela glória a Deus pela tua ousadia pela tua voluntariedade e olha que coisa mais linda né acho que fruto de Deus de toda aquela sua oração e eu tenho um motivo muito especial de te agradecer se eu estou aqui hoje se eu tenho um casamento restaurado se hoje eu não estou perdido onde eu acho que não tenho nem ideia onde eu poderia estar foi devido a sua oração com certeza eu gostaria que vocês naquele quartinho pequeno lá naquela salinha sempre oraram por nós e mesmo sem eu entender nada daquilo Deus estava fazendo a hora eu creio que nós todos estamos aqui eu acho que nem antes da associação chegar vocês já se reuniam lá em orações por todos nós que trabalhamos juntos e eu creio que hoje nós estamos recebendo essas bênçãos e parabéns a todos vocês de estarem cuidando dos cuidadores dá muito obrigado 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 mais alguma testemunha aqui não é vai lá vai lá vai lá vai lá tem microfone aí primeiro parabéns o senhor é um instrumento de vida instrumento de Deus fora a parceria que nós temos na guarda mas a sua dedicação em levar o nome do senhor nas corporações eu quero só dar um prêmio que é muito no sentido do coração de falar com os senhores os senhores estão sendo enviados já são servos ano passado eu perdi meu pai por uma overdose do pai Amélio tinha um problema com o vício meu pai estava em uma cidade e quando eu recebi a notícia um choque a gente foi para lá e eu vi muito assim o coração de quem é cristão a gente sempre bate na porta da salvação e quando eu cheguei lá eu cheguei no Pelógrafo a gente decidiu ver lá enterrar meu pai na cidade que estava uma cidade pequena a Piaí não sei se alguém que conhece mas longe longe daqui e a gente minha família é de Santos mas por todo o trabalho que seria transportar o corpo e também pelo tempo que já estava a gente decidiu por fazer o velório lá na cidade onde não tinha família nenhuma e eu cheguei lá e o meu irmão e minha esposa e nós achamos que não teria ninguém no Pelógrafo pelos problemas que ele já já estava dando por conta do vício mesmo trabalhando mesmo sendo médico na cidade e quando eu cheguei lá começaram a chegar pessoas começaram a chegar pessoas da Unidade de Saúde e aquelas pessoas começaram a orar e eu fui tomado pela vez esse Espírito Santo e conversando uma delas falou que elas tiveram a revelação de nas últimas semanas terem um tempo com Cristo e ali eu creio que meu pai conheceu a Cristo ali eu creio que meu pai teve um contato e assim que eu creio que serão com os senhores e os senhores encontrarão pessoas próximas à morte e as pessoas verão o Cristo através de vocês as pessoas encontrarão a Cristo através de vocês e o Espírito de Deus estará em vocês e onde o Espírito de Deus está há liberdade onde o Espírito de Deus está nós somos livres que Deus abençoe a vida dos senhores e o cumprimento todos também da mesa aqui e é uma honra a gente poder glorificar o nome do Senhor através das nossas funções e ser enviado que Deus abençoe a todos espero mais um pouquinho mais alguém que quer arrebentar agora o sorriso porque é pra pra poder eu também queria fazer um resgate aqui da história né falando aqui eu lembrei do subtenente franco também 10 anos exatamente há 10 anos num evento dos crimes de Cristo em Arasatuba ele e o o cabo flintas né eu estava retornando dos bombeiros ou melhor eu estava saindo dos bombeiros tinha recém chegado ao policiamento e não tinha mais contato com os crimes de Cristo então eles me convidaram pra esse evento lá em Arasatuba e eu fui com a minha família no frio né frio e chuva né meu menino ficou até doecido lá e ele e o freitas e o subtenente franco me encantuaram lá e falou ó eu era capitão eu era capitão na oportunidade falou ó o senhor precisa assumir a coordenadoria regional aqui dos prêmios de Cristo só estamos nós dois né e tem muita coisa pra ser feita e eu ali falei você o que né se eu falar não eles vão descer a porrada aqui em mim né desculpa a expressão então não tive como falar não aceitei e graças a Deus né graças a Deus o trabalho que começou com vocês mesmo ontem o monte de ontem nós estávamos falando do Martins né que estava à pera da morte foi resgatado também foi salvo duas vezes né salvo da morte né salvo em Cristo estava no litoral a gente comentava sobre isso sobre a sua seu empreendedorismo lá vendendo os picoléias dele no litoral e nós lembramos também que foi o trabalho Deus usou vocês ali na UIS né uma unidade de saúde pra poder apresentar Cristo o amor de Cristo pra ele então glória a Deus por vocês que tem sido as colunas nesse CPI 5 para esse trabalho de caperania né que permitiu chegar foi a o Alicerce como o Riordan disse né o Alicerce foram essas pessoas aqui foram essas pessoas aqui o Alicerce foram o Alicerce desse trabalho com o Alicerce que hoje nós vemos que está hoje deixamos mais uma laje né pela graça de Deus muito obrigado e é bom agora gostaria que os capelães levantassem a mão pro alto e repitam assim comigo Senhor Jesus me dê o discernimento necessário pra enxergar cada ferido que eu posso encontrar na minha capelaria e dê Senhor discernimento pra ver além da farda além do título além da hierarquia em nome de Jesus amém que o mesmo Deus de paz te santifique completamente e todo teu espírito alma e corpo seja guardado irrepreensível até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo Deus abençoe todos os presentes foi uma alma estar aqui Deus abençoe a todos amém Obrigado.